Celebes PE, vai Antônio Bernardi! Alô moçada do Celebes PE! Aqui vai o meu abraço pra todos vocês, pro nosso amigo Antônio Bernardi! Quero mandar um abraço para todos os internautas do Celebes. Raíssa Rodara, bom abraço, beijo pra todo mundo, celebespe.com.br Por isso, ele é o seu, é o meu, é o nosso canal de celebridades. Celebespe.com.br Vai Antônio Bernardi, o hit da cidade! Vai Antônio Bernardi!